Oi gente, hoje vai ter um vídeo super especial para as Marias. Nós compramos um presente do dia das crianças para elas e elas não sabem o que é. Porém, a gente vai fazer uma trollagem com elas no começo desse vídeo e vamos ver a reação delas quando elas descobrirem qual é esse presente. A gente vai vendar os olhos delas e vamos fazer uma trollagem primeiro com elas. E vocês assistam para vocês descobrirem qual é esse presente tão especial. Então gente, vamos lá? Então gente, agora já estou aqui com as Marias. Oi gente! Então elas estão curiosas para saber qual vai ser o tema do vídeo de hoje. É porque a gente não sabe, né papai? Não, não sabe. A gente perguntou, mas ele não falou. Vamos lá com o papai mal fatio. É um mistério, uma surpresa. Então tá gente, vamos lá, vou revelar então para elas qual é o vídeo de hoje. Hoje vocês ganharam um presente do dia das crianças. Sério papai, obrigada. Eu vou, só que não vai ser tão fácil assim de vocês descobrirem. Não? Nós queremos ver a reação de vocês no vídeo e todo mundo vai acompanhar isso. Então a gente vai vendar os olhos de vocês e só depois a gente vai revelar o presente. Mas papai, se a gente vai estar com os olhos vendados, como que a gente vai ver o presente? Então, a hora que tiver vendado, a hora que for a hora, o papai pode fazer a cena. E daí a gente vai ver. Vamos lá então gente? Abra a mão gente. Abri. Então tá. O que que é isso? Pode tirar vendo? Não, não pode. Tem que falar o que é. Ah, é um... É um decidinho. É um decidinho assim, meio cortado. É, tipo uma fitinha. É um decidinho assim, cortado com uma fitinha, meio pinturadinho assim. Sim. É papai. Vocês acertaram filhas. Agora sim o presente de verdade, só foi uma trelagem. Mãe, que beleza. Pode tirar a venda papai? Não, ainda não. Tá. Espera um pouquinho. Podem tirar a venda. Ai, não acredito. Gente, uma bicicleta. Obrigada papai. Obrigada. Mamãe, a gente pode sair do vídeo para dar um abraço em você. Pode. Obrigada mamãe, a gente fica muito feliz. Vocês gostaram? Sim. Volta para o vídeo. A gente amou, gente. Olha que bicicleta linda. Ai, a gente amou. Agora vocês têm que aprender a andar. É. A gente vai aprender a andar. Então se tiver muitos comentários e muitos likes, a gente vai fazer um vídeo treinando andar de bicicleta. Então eu quero que vocês enchem de comentários para a gente sair andando de bicicleta para vocês. Gente, a gente amou. É muito legal. Mas a gente ainda não sabe andar, né gente? Mas se tiver muitos comentários, a gente vai fazer um vídeo andando com essa bicicleta. A gente ainda não sabe, mas vai esforçar. Para a gente aprender, vai ter que ser o segundo detalhe, né? Então deixe muitos comentários e muitos likes. Mas ó, enche aqui de comentários. Que daí a gente vai ver e vai fazer. Enche esse negócio de likes. Gente, a gente adorou. Vocês gostaram? Vocês têm uma bicicleta? Comente aqui embaixo para a gente saber. E foi fácil quando vocês foram andar. A gente tem medo de cair. Essa bicicleta é branca. Roxa e azulzinha. É, porque aqui tem um assassino. Se você tiver uma bicicleta, comente aqui embaixo a cor da sua bicicleta que a gente quer saber. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de te comentar. Eu assisto até o final. Tchau. Obrigada. E não se esqueça de te comentar.